E a todo o amor, ao Santíssimo E vamos receber Jesus com uma salva de palmas A Ele que é a motivação de toda a nossa vida Salve a Deus, ó Santíssimo E de Felicidade Salve a Deus, graças e louvores Salve a Deus, graças e louvores Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Hoje nós estamos pedindo Senhor Livrai-me das enfermidades físicas Eu queria que você nesse momento que está em casa Se aproximasse da televisão Eu quero agradecer Taeme, você ficou Para você ter vindo E se me permite, eu vou passar abençoando a sua gestação E você que veio de tão longe A casa sempre cheia Quem tem uma intenção, levante a mão Eu tenho certeza, você não veio para me ver E não veio para ver a Taeme Você veio por tudo isso Mas principalmente por Jesus Eu quis começar ralentado assim Porque você está invocando o nome do Senhor A presença do Senhor aqui Mas lembra que a gente se comprometeu De rezar pelo rapaz que ligou hoje Foi abusado sexualmente Ontem, outro dia aquela mulher Com o filho na cadeia, desesperada Eu quero me unir a todas as pessoas Que estão espalhadas no Brasil Que estão acompanhando o Rede Vida Evangelista Que estão acompanhando a Rede Vida Eu quero que você levante a mão E vamos rezar e interceder Se Deus te deu o dom de rezar Reze em línguas Vamos pedir a Deus, nosso Senhor Semana que vem Nós estamos celebrando por intercessão De Nossa Senhora de Guadalupe Jesus, a que presença real Abençoe os que estão desanimados Abatidos, depressivos Aqueles que estão desenganados Dos médicos A Taene falava de uma graça que ela recebeu Da segunda maternidade E dizia de mulheres que estão grávidas Eu quero rezar por todas as grávidas Para que tenham uma gravidez Tem aqui também Marido tocou na gravidez Deus abençoe E tantas pessoas que pedem o dom da gravidez E a gestação Senhor Deus, santificai Senhor Deus, abençoai Senhor Deus, aqueles também que estão passando Por outras dificuldades Crise financeira Pessoas que estão desenganadas Dos médicos Vamos rezar Invocamos o Teu nome Invocamos o Teu nome Invocamos o Teu nome Invocamos o Teu poder Invocamos o Teu nome Invocamos o Teu nome Você que está acompanhando Você que está acompanhando agora Redimida e evangeliza No Nordeste, no Sudeste No Norte Não importa onde seja Existe No meio de nós Manifesta No meio de nós Abençoai Senhor Manifesta Senhor Que Deus te abençoe Que Deus te proteja Como é que é seu nome? Giovana Quantos meses? Sete Que Deus abençoe o casal Abençoe essa gestação Abençoe Senhor Aquele que mais precisa Curai Abençoai as fotos Eu te peço Senhor Tende misericórdia do Teu povo Levante os objetos Você que trouxe foco Manifesta Senhor Com prodígios Milagres Ensina O que você está pedindo O que você está pedindo Filho Que Deus te abençoe Que Deus te dê Essa graça Acredite nesse Deus Que está aqui Manifesta Senhor Eu te peço Pessoas que estão Com dor de cabeça Profunda Enxaqueca Insônia Pessoas que estão Desnorteadas O que você quer pedir A Deus Filho Para o meu filho João Guilherme Que Deus Toque o coração dele Que traga um milagre Sobre a vida dele Amém Mãe Pedindo para o filho Tudo pode Curar Manifesta Senhor O Teu poder Os Teus milagres Quem está com problema Na tireoide Na garganta Vai tomando posse De Deus Levanta tua mão Para Jesus Com prodígios Milagres Sinais Eu te peço Uma gota Do Teu sangue Senhor Jesus Reza comigo Senhor Jesus Terrama uma gota Do Teu sangue Terrama uma gota Do Teu sangue Confirmando Esta graça Confirmando Esta graça Curando o corpo Curando o corpo Purificando a alma Purificando a alma Afaste para longe Os pensamentos suicidas 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 A depressão Afaste para longe A depressão Afaste para longe Pessoas que estão Com doença do câncer Afaste para longe As pessoas que estão Com câncer As pessoas não, a doença do câncer A gente tem que acolher Senhor Deus, nós te pedimos E eu quero me unir a todos os que estão nos hospitais Deus, faça milagres e prodígios Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as nossas feridas do corpo e da alma Tanto um érgo Tão sublime sacramento Adoremos de te altar Pois o antigo testamento Deu o novo seu lugar Venha fé por sofrimento Os sentidos completar Vem a fé por suplemento Os sentidos completar Ao eterno Pai que temos E a Jesus o salvador Ao Espírito Oremos Nesse santuário Mas já trazendo a Padroeira das Américas Essa bênção E a feliz presença da TAM A felicidade de todas as que desejam ser mães As que estão grávidas Que consigam levar até o fim Que consigam levar até o fim Por todas as crianças Aqui pessoas que estão lutando Pela vida Pela vida que estão com câncer Pessoas que estão em casa Abençoa Abençoai Senhor Abençoa 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 Abençoa